E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo de saúde nesse canal pra melhorar seu dia a dia, sua qualidade de vida, enfim no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre como você, mesmo sem ser médico, sem ser nutricionista ou qualquer outra área de profissional da saúde, pode interpretar seus próprios exames pelo menos os mais tradicionais, né, dos que são pedidos com exceção de exames genéticos, alguma coisa específica assim mas a maioria deles colesterol, marcadores de resistência insulínica como glicemia, insulina e assim por diante como você pode avaliar, interpretar seu próprio exame talvez não com tanta mira, por exemplo, digamos assim, né com tanta assertividade, por exemplo mas como você pode ter uma ideia melhor do que o próprio exame diz pelos valores de referência porque como sabe, né, todos nós sabemos, os exames são marcadores importantes pra você ver como vai diversos aspectos, sistemas do seu corpo como anda a saúde de cada órgão específico como detectar, né, diagnosticar várias doenças que é possível diagnosticar através do exame de sangue enfim, os exames de sangue, eles são fundamentais pra prática de uma medicina hoje, se a medicina é da doença, né, tradicional focada em tratamento de doenças com medicamentos e tratamentos específicos ou da medicina da saúde, né, focada em mudar os hábitos de vida e tudo mais independente de qual medicina, né, seja alopática ou homeopática os exames de sangue são importantíssimos porque eles servem como parâmetros, como marcadores pra saber o que precisa melhorar, o que precisa parar o que precisa aumentar de medicamento ou de suplemento o que precisa reduzir, enfim eles são importantíssimos pra que através deles possa dar um direcionamento de como vai a saúde da pessoa para através dali poder saber o que melhorar e o que mudar, né, pra menos ou pra mais pra realmente acertar, né, regular aquele marcador específico pra realmente a pessoa ter o máximo de saúde, de qualidade de vida no que tange aos benefícios, às prevenções que aquele marcador pode indicar, ok? por exemplo, um exame muito comum é o exame de glicemia o qual, o valor de referência é entre 70 e 100 sendo que a partir de 100 a pessoa é pré-diabética e a partir de 125, mais ou menos varia da conduta de médico pra médico a pessoa é considerada diabética e o que eu vou explicar aqui serve pra colocar exame inclusive eu estarei fazendo um vídeo em breve sobre os meus exames e analisando e interpretando sobre cada um deles o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que manter e assim por diante, beleza? mas basicamente, os exames de sangue eles têm os valores de referência o qual, infelizmente, a extrema maioria dos médicos o interpreta errado eles não aprendem a interpretar exames especificamente na faculdade eles aprendem que, por exemplo, ah tal exame a partir de tanto ou em tal nível tem que dar tal remédio tem que fazer tal tratamento por exemplo, colesterol a partir de tanto tem que receitar estatina a pressão alta a partir de tanto tem que receitar remédio pra pressão e assim por diante glicemia a partir de tanto tem que receitar metformina ou qualquer outro remédio pra baixar a glicemia pra controlar enfim, eles aprendem só que a pessoa que chegar pra ele tem que estar com o valor de referência lá dentro daquele valor mínimo e máximo e dentro disso daí, tanto faz o valor desde que não esteja fora nem pra menos ou pra mais, tanto faz isso é errado porque dentre os valores de referência há um espaço entre eles e claramente a saúde de uma pessoa que estiver no valor mínimo vai ser diferente da qualidade de vida de uma pessoa que estiver no valor máximo seja pra bom ou pra ruim até porque tem exames que o ideal é que esteja o mais alto possível e outros que o ideal é que esteja o mais baixo possível no caso da glicemia o ideal é que esteja o mais baixo possível já que conforme vai subindo a pessoa vai tendo resistência insulínica e a partir de 125 é diabético e quanto mais alto, pior então a glicemia, o ideal dela é que esteja o mais baixo possível dentro dos valores de referência já, por exemplo, a vitamina B a vitamina B12 é recomendável que esteja o mais alto possível já que essas vitaminas elas trazem inúmeros benefícios o quanto mais delas tiverem no nosso corpo então dentro dos valores de referência desse tipo de vitamina desse tipo de marcador é ideal que esteja o mais alto possível por exemplo, a B12 eu já citei isso em alguns vídeos porque é um exemplo bem fácil de entender a variar de acordo com o laboratório por laboratório mas de forma geral os valores de referência eles vão de 200 até 900 é impossível dizer que uma pessoa que tem um nível de 250 vai estar no mesmo nível de uma pessoa que tem um nível de 830 por exemplo é a mesma coisa que você pegar tipo ter uma prova lá de condicionamento físico e você fala ó, todo mundo tem que percorrer no mínimo 100 metros e percorre e é até 5 quilômetros por exemplo aí vamos supor que uma pessoa percorra 150 metros até ela ficar esgoalepada né muito cansada muito ofegante e outra percorre 4 quilômetros e 300 para ficar esgoalepada muito cansada e muito ofegante se um cardiologista tiver for o juiz né o júri dessa prova ele não vai dizer que a pessoa que percorreu 150 metros tem o mesmo condicionamento físico da pessoa que percorreu 4 quilômetros e 300 isso qualquer pessoa consegue entender mas por incrível que pareça as pessoas aceitam que os médicos olhem os exames só por estar no valor de referência ele fala não, está normal volta tal mês né daqui um ano daqui seis meses isso deveria ser inaceitável para qualquer pessoa porque claramente como esse exemplo da B12 é inaceitável é impossível que a pessoa com a B12 em 300 em 250 esteja com o mesmo grau de qualidade de vida no que tange aos benefícios da vitamina B12 da pessoa que está com o nível dela 830 850 então é para isso que servem os exames de sangue né você tem que estar dentro dos valores de referência com exceção de um ou outro que infelizmente ainda não foi atualizado mas há vários estudos comprovando que tem alguns exames que os marcadores são diferentes do que está nos valores de referência até porque os valores de referência eles não são padronizados por estudos científicos por testes por experimentos eles são padronizados de acordo com a média estatística dos níveis das pessoas que fazem exames naquele laboratório ou seja o mínimo e o máximo é de acordo com o que 95% das pessoas que fizeram exames lá tem então B12 entre 200 e 900 é o que 95% das pessoas que fizeram o exame naquele laboratório tem tanto é que tem em laboratório que o exame de B12 é de 170 até 850 é menos ou seja porque naquele local as pessoas tem uma deficiência maior de B12 então por isso o valor de referência é diferente se fosse padronizado por experimento ah não esse é o valor de mínimo e o valor máximo que a pessoa tem que ter provado por estudos científicos os valores de referência seriam iguais em todo o Brasil e em todo o mundo porque a saúde diz pessoa para pessoa não muda o valor de referência tem que ser aquele mínimo e aquele máximo então isso fica claro que os valores são mediante a média estatística então tem alguns marcadores a maioria é assim você deve avaliar de acordo com o valor de referência dentro de uma regra de um REC que eu vou passar aqui para vocês mas alguns outros você deve descartar aquele valor de referência e buscar o nível ideal por exemplo a glicemia o valor de referência dela é de 70 o mínimo a 100 abaixo de 70 é considerado hipoglicemia e acima de 100 é considerado hiperglicemia ou o início de resistência insulínica o qual a pessoa está mais predisposta a desenvolver diabetes então a pessoa tem que ter ali o valor dela entre 70 e 100 como a glicemia é ideal que esteja o mais baixo possível então ela tem que estar o mais próximo possível de 70 é o que ela deve buscar se ela quiser ter uma saúde de excelência no que tange ao marcador de glicemia e a regra básica para você fazer não só com glicemia mas com qualquer exame que tenha valor de referência mínimo e valor de referência máximo é você pegar o quartil total ou seja desde o valor mínimo até o valor máximo dividir por 4 e aí vai ter o resultado de cada quartil o exame que é desejável que é recomendável que esteja o mais alto possível você tem que estar no quarto quartil no último quartil o exame que é desejável que você esteja no último quartil no primeiro quartil o mínimo possível o baixo o mais baixo possível você tem que levar em consideração o seu exame no primeiro quartil por exemplo eu até já citei isso aqui em algum vídeo para você avaliar seus exames você tem que seguir essa regra dividir o valor mínimo e máximo por 4 e aí você vai de acordo com o cada exame estar ou no primeiro quartil ou no quarto quartil para se considerar ideal dentro daquele exame não só no valor normal então bilicemia o ideal é que esteja no primeiro quartil que é de 70 a 77,5 se você pegar 30 que é de 70 a 100 dividir por 7 vai dar 7,5 então como a bilicemia é recomendável que esteja o mais baixo possível ou seja no primeiro quartil então o primeiro quartil vai de 70 até 77,5 então você deve adequar sua alimentação seu estilo de vida até atingir esse patamar desse exame o bom é que quando você melhora seu estilo de vida você não vai melhorar só a glicemia você vai melhorar vários outros exames então isso você pode extrapolar levar em consideração para outros marcadores também e no caso como já dito da B12 você vai pegar também essa é a regra para qualquer exame que tiver valor de referência mínimo e máximo estipulado vai pegar o valor mínimo valor máximo deu 600 por exemplo entre um e outro dividir por 4 200 ou seja você vai estar no caso da B12 que claro é mais que isso só um exemplo eu estou citando aqui você vai estar no último quartil no quarto quartil ou seja de 700 800 e pouco para cima beleza mas no caso da B12 ela é um dos exames que não está certo os valores de referência porque o ideal da B12 é acima de 1000 entre 1000 e 1200 se você quer ter um máximo de desempenho mental físico, hormonal e tudo mais no que tange aos benefícios da B12 é esse o valor que você deve buscar mas de forma geral a extrema maioria dos exames você pode seguir por essa regra de pegar o valor mínimo o valor máximo dividir por 4 e ver o valor de primeiro segundo, terceiro e quarto quartil dentro desses valores de referência e buscar o mínimo possível se o exame deseja que você esteja o mais baixo possível ou o máximo possível se o exame deseja que você esteja o mais alto possível beleza se você pegar essa regra para cada marcador sanguíneo seu você provavelmente vai interpretar os exames de uma forma muito adequada na extrema maioria das vezes e se você melhorar seu estilo de vida com alimentação com sono com atividade física e com uma suplementação essencial ou seja de nutrientes essenciais nas doses recomendadas você já vai ter aí andado 70 80% do caminho para melhorar esses marcadores sanguíneos também beleza basicamente é isso espero que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever no canal aperta o sininho para receber os próximos vídeos ficar por dentro dos próximos conhecimentos para você aplicar no seu dia a dia analisar o seu dia a dia como é o caso desse vídeo analisar os seus marcadores para você sempre poder estar melhorando até porque aquilo que não é medido não é gerenciado aquilo que não é gerenciado não tem como melhorar então se você não souber interpretar seus exames ficar deriva da 90 95% dos médicos só vão olhar se você está dentro do valor de referência para aplicar ou não um tratamento você não vai viver uma ótima qualidade de vida uma vida de excelência uma vida no máximo que ela tem a oferecer então faça isso a partir de agora faça busque um estilo de vida saudável que você realmente vai melhorar se você gostou dá um like se você não gostou dá um dislike comenta porque você não gostou para poder sempre estar melhorando porque esse é o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas possíveis a melhorar a qualidade de vida e assim melhorar a saúde do Brasil basicamente é isso compartilhe esse vídeo com seus amigos seus familiares para que eles também não possam ficar dependentes de médicos que não se atualizaram a extrema maioria infelizmente segue esse padrão e enfim para realmente poder cada um se guiar o melhor possível dentro das condições já estipuladas pelos melhores estudos científicos que qualquer um pode fazer mesmo sem ter nenhuma formação claro que para a prescrição de algum suplemento de algum medicamento específico você vai precisar de um médico aqui o intuito não é falar para você não ir ao médico é para você ir mas já tendo consciência de uma forma melhor sobre cada um dos seus marcadores beleza? sucesso para você uma saúde e excelência para todos nós e até o próximo vídeo até mais falou Tchau 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 Tchau